Investir no aumento e na diversificação da produção agrícola é uma das grandes prioridades do Plano Nacional de Desenvolvimento. Até 2017, o Governo de Angola vem investir para reduzir a importação de alimentos e alcançar a autossuficiência alimentar. As ações incluem o estímulo à agricultura familiar, a promoção de regadio e a expansão da produção agropecuária. Uma das metas é produzir em 2017 mais de 3 milhões de toneladas de cereais. É assim que o PND vai contribuir para melhorar a vida de todos os angolanos. PND, um plano grandioso para um país que pensa em grande.